Toma de jogada e sai ela por ali Vem escanteio, vem bola fechada pra área Toque de cabeça, a bola vai chegando nas mãos do goleiro João Victor que foi lá pra 15, segunda fase Vem chegando o Bozão pela direita, cara a marcação Vem cruzamento, vem bola pra área Espantou o perigo de Laudario Manda a bola pela linha de fundo, escanteio A favor da equipe do Floresta Ih, tem contra-golpe, vem chegando agora a equipe do Ceará Pode arriscar a batida, Clariú Bateu pro gol, defendeu de lá o João Victor Pegando o Floresta, vai pro fundo, quem sabe agora Vai pintar o cruzamento, agora sim, tira de lá o defensor da equipe do Ceará A bola foi pra fora pela linha de fundo Nem falta Partiu o Andrade, vem bola pra área Toque de cabeça, tem rebote, de novo, subiu Espanta o perigo da defensor Posse de bola com ele Vem ligando contra-golpe nesse momento No perde-gança, deu bem a equipe do Floresta Pode arriscar de longe, bateu pro gol Pra fora A bola passa com o perigo A área foi pro fundo, se quiser pode fazer o cruzamento Encarar a marcação Bateu pro gol Tem rebote na direita Toque de cabeça Quem sabe agora Tem rebote de novo Pode arriscar a batida Olha o Jordan GOOOOOOOL Segura que lá vem o Vozão Invadiu a área O Jordan Quem sabe agora Insige que o Pedro Ceará pode bater cruzado Pra fora Prossiga Prefiro o passe com o Riquel Passa no meio de dois Foi pra infiltração Recebeu bem pro lado do Iago Bateu pro gol Pra fora Ih, contra a gobe Pro equipe do Ceará Pode arriscar de longe Recebeu na pique na área Clareou Dominou Bateu pro gol João Victor Foi lá pra pegar Passe bolão Vem chegando a equipe do Ceará Matando o peito Colocou na grama Quem sabe agora Tá parado o jogo Não, não parou Arbitragem Mandou seguir o lance Pra bater esse placar Rapaz Agora vem chegando o Ceará Pode arriscar de longe Bateu pro gol A bola foi pra fora A bola A equipe do Ceará Vai chegando o Iago Recebeu na entrada Da pequena área Tá parado o jogo Contra a golpe Pode arriscar de longe Bateu pro gol Tem rebote De novo João Victor Foi lá O cruzamento Dominou Pedalou Vem pra cima Na marcação Vem cruzamento Pode arriscar Batida Bateu pro gol Pra fora A bola Direita Encarna a marcação Pro camisão No 14 Que é o Luiz Carlos Vem cruzamento Perigoso Rebola pra área Toca de cabeça Quase Quatro Por ali Dominou Haulã Vem pra cima Na marcação Invadiu a área Luiz Guilherme Não valia mais nada Vem falta Vai para a cobrança E a Arle bateu Pro gol Pra fora Dois jogos Pro será chegando Invadiu a área Bateu ali De coberto Em cima Da linha Tira o marcador Tem contra-golpe Na direita Bateu cruzado Bateu pro gol Gool Gool Equipa da pós-bola No campo defensivo Contra-golpe São dois Contra-dois Vem chegando A equipe do Ceará De novo Com a Caraú Recebeu Bom passo Na esquerda Pode bater O cruzado Gool Gool